Na noite de quinta-feira, dia 10, em live semanal nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro do Turismo, Gilson Machado, que é pernambucano, irá se desligar do cargo no governo em breve. O motivo do desligamento se dá porque o ministro deve concorrer às eleições no próximo mês de outubro ao cargo de Senado aqui em Pernambuco. Tal desligamento abre outros precedentes no Estado, como outro possível nome que deve disputar o cargo de governador ou governadora. Um dos nomes mais cotados ao lado do presidente Jair Bolsonaro é o da deputada estadual Clarícia Tessio. Ela mesma já esboçou interesse em disputar o cargo e está alinhando algumas bases, inclusive aqui no Agreste de Pernambuco. Outros detalhes sobre notícias políticas você acompanha no blog do brunimuniz.com.br.